Hoje nós vamos iniciar com uma questão que, na realidade, talvez devêssemos ter iniciado a disciplina com ela, mas que é a seguinte, nós estamos, nas últimas aulas, desenvolvendo métodos de encontrar soluções para equações diferenciais, mas existe uma questão que nós temos que fazer ao encarar uma equação diferencial. A primeira coisa, obviamente, é se uma solução existe. Nós apresentamos aqui exemplos onde nós conseguimos a solução, portanto ela existe porque nós desenvolvemos um método para encontrá-la. Mas seria interessante saber a priori se, de fato, uma solução existe, para não gastar esforço em busca de uma solução que não existe, não é mesmo? Então, a questão da existência de solução para uma equação diferencial é muito importante. Outra questão que nós não abordamos quando estamos resolvendo a equação diferencial é a seguinte, eu estou com um problema com o dado inicial e a minha questão é, será que essa é a única solução dessa equação diferencial ou existem outras que eu não calculei, que eu passei por cima, não prestei atenção e calculei apenas uma e existem outras soluções? Então, essa é a questão de unicidade. Vejam que essa questão de existência e unicidade para as equações diferenciais é um problema importante. Pensando sobre a ótica de que esses problemas vêm da física, vêm de modelos reais, seria estranho eu modelar um fenômeno que tem duas soluções diferentes, ou seja, se eu tenho alguma aplicação real determinística, eu espero que a solução seja única. Se eu vou medir a velocidade, a aceleração, não posso ter duas acelerações, duas velocidades para um dado inicial, não é mesmo? Não faz sentido. Então, essa questão de unicidade também é uma questão muito importante. E, obviamente, uma vez que eu sei que a solução existe, que é a única, ok, vamos lá, vamos trabalhar para encontrar a solução. Então, hoje, nós vamos trabalhar com esse teorema, que é o teorema, assim, o pilar das equações diferenciais ordinárias, é este teorema que nos garante existência e unicidade. Agora, é obviamente que todo teorema pressupõe hipóteses. E as hipóteses, elas são justificadas quando a gente está resolvendo e realmente demonstrando aquele teorema. Como o objetivo não é demonstrar o teorema, primeiro porque envolve um pouquinho mais de conhecimento matemático que nós ainda não temos, as hipóteses são um pouco artificiais para vocês no momento, não é? Ela não está bem claro o porquê que nós estamos considerando essas hipóteses. Então, a dinâmica, vamos dizer, da aula hoje será enunciar o teorema e entender o que o teorema diz, porque nós somos experts em ler o que o teorema não diz, não é? Então, nós vamos ver que o teorema garante certas condições que são suficientes para existência e unicidade de solução. Mas quando elas não estão satisfeitas, eu não posso dizer nada. Portanto, essas condições não são necessárias, elas são suficientes para garantir a existência e a unicidade de solução. Então, vamos lá. Vamos enunciar esse teorema e ver as condições, as hipóteses que o teorema pressupõe e depois estudar vários exemplos para tentar interpretar esse teorema nesses exemplos. Então, o teorema de existência e unicidade de solução para o problema de valor inicial dado, o PVI dado por Y' igual a F de XY e um dado inicial, vamos dizer, Y de A igual a B. Então, este é o nosso problema modelo e nós queremos justamente determinar quando que existe solução e quando essa solução é única. Então, o teorema diz o seguinte, vamos chamar esse problema estrela. Então, é dado o retângulo em R2 definido por X, vamos dizer, entre alfa e beta e Y, bom, tendo ser igual, entre C e D, por exemplo, contido no R2. Então, nós temos uma região aqui no plano. Então, aqui eu tenho alfa e beta, C e D, aí o meu ponto A, B está no interior, que é o dado inicial, com o ponto A, B, que é o nosso dado inicial, no interior de R. Então, nós situamos o nosso problema, esta equação está definida, eu quero estudar a existência neste retângulo de solução. Então, eu vou supor o seguinte, então a primeira condição, se f de x, y é contínua em R, então, existe solução. Então, vejam que a primeira condição, o que está pedindo? que se cheque a continuidade em R. E aí eu posso garantir a existência de solução. Tá certo? Falta completar aqui algo, eu completo depois. Vamos pegar a ideia geral. Próximo. E quando que essa solução é única? Aí eu vou checar uma segunda condição. Se a derivada parcial de y que a solução é contínua é contínua em R, então, a solução é única. Então, vejam, o que eu estou dizendo aqui? Agora, eu estou checando a f y, a derivada parcial com relação a y. Se esta é contínua, então, eu tenho unicidade. Agora, eu estou dizendo que essa solução é... Vamos chamar esta solução de y de x. Solução y de x. Tá? Que ela existe, ela é única. Agora, e, obviamente, ela passa pelo dado inicial. Então, aqui está a minha solução passando pelo dado inicial. A y de x. Agora, essa solução, ela existe, tá certo? Em algum... definido em algum intervalo j contido em r. Ou seja, j está contido no intervalo alfabeta. Tá? Então, a solução existe em j. E ela é única. Então, ela é única em... possivelmente um j... Eu posso garantir isto em j0 contido em j. Que pode ser igual a j também. Poderia ser ou não. Então, o que que nós vamos fazer? Este teorema tem uma demonstração no livro de vocês muito interessante. Que, obviamente, a gente não vai tratar agora por não termos os recursos matemáticos para tratar a demonstração. Mas, é interessante só pegar, talvez, duas ideias da demonstração, que é um processo de interação. é bastante interessante. Que é o... E aí, eu sugiro que mais para frente na disciplina vocês deem uma olhadinha nessa demonstração. Nós podemos até discutir. São as aproximações sucessivas. Este é o método de Picard. Picard. Né? E é bonito porque tudo que nós estamos vendo no fundo tem como alicerce o que nós já vimos no cálculo 1, né? Então, a primeira coisa é observar que este problema estrela aqui pode ser escrito como uma equação integral que é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo permite... vocês estudam duas formas do teorema fundamental do cálculo. Eu vou colocar a segunda forma. O teorema fundamental do cálculo permite escrever aquele problema exatamente aquele problema da seguinte forma. Y de X igual a Y de A mais a integral de A até X de F de S Y de S de S de S. E eu afirmo que esta forma é totalmente equivalente totalmente equivalente ao nosso PVI. Ou seja, eu sou capaz de recuperar o PVI daquela forma integral daquela equação integral. como o teorema fundamental do cálculo diz que quando eu derivo lembrem quando eu derivo uma integral uma função definida por integral notem que eu mudei a variável aqui S que a derivada desta integral é o integrando calculado no X. Então e a derivada de uma constante é zero então pelo teorema fundamental do cálculo quando eu derivo de DX aqui eu obtenho de volta F de X Y de X que é a minha equação diferencial. Então é o mesmo problema como uma equação integral que é o teorema fundamental do cálculo. E o dado inicial será que eu recupero? será que eu recupero o dado inicial dessa equação? Bom, vamos ver quem é aqui o Y de A eu vou substituir por B que eu já sei que é B, né? Ou seja, isso daqui é o nosso Y de A. O que acontece quando eu coloco A aqui? A integral de A até A zero. Então eu também recupero o dado inicial Y de A igual a B. Então eu recupero completamente o meu PVI dessa equação. E lá na demonstração que vocês podem ver eles trabalham com essa forma integral. É muito bonitinho. É uma sequência e é por isso que nós não podemos tratar ainda uma sequência de funções começando assim, olha Y zero de X vai ser o valor B. Y1 de X é igual a B mais a integral de A até X do Y isso do F de X Y zero que eu já tenho aqui. Eu substituo o valor de Y zero e mudo a variável porque eu estou com X aqui F Y zero DS e assim sucessivamente Y 2 de X será o B mais a integral de A X F de S agora eu coloco o que eu calculei aqui Y 1 DS e assim eu vou formando uma sequência eu vou formando essa sequência e essa sequência aí entra vários conceitos limite de sequência de funções entra toda a questão de séries de potências que nós vamos ver nessa disciplina mais pra frente a ideia que fica é que essas hipóteses que eu não justifiquei vão entrar de forma crucial pra dizer que isso daqui de fato converge para a solução então nós temos que teríamos que entender essa ideia de convergência converge para a solução então de uma forma absolutamente passando bem por cima da demonstração essa ideia que está na demonstração é construir essa sequência e provar que ela converge para a solução usando obviamente as hipóteses do meu teorema tá bom bom então isso é pra vocês se animarem de ler a demonstração porque vale a pena essa demonstração no nosso livro está muito clara existe uma outra demonstração que está no livro do de Jairo e do Aluísio aquele que eu mostrei pra vocês no começo da disciplina que é diferente usa um um teorema de ponto fixo tá aqui também mas é muito bonito a ideia é muito bonita então são duas coisas diferentes que enfim provam este teorema fundamental de equações diferenciais tá então vamos lá vamos começar a explorar este teorema nos exemplos é antes de começar realmente a trabalhar com o teorema deixa eu voltar aquele nosso exemplo inicial é da primeira aula que nós estávamos trabalhando com a equação mais simples y' igual a y encontramos que as soluções desta equação poderiam poderiam ser escritas assim porque de fato é fácil verificar que a derivada é ela própria né quando a gente olha para a equação é de uma forma mais geométrica vejam o que eu estou dizendo aqui primeiro se eu quero considerar y positivo primeiro né então eu verifico o seguinte olhando para este é o meu f de xy quando eu olho para o f de xy e igualo a uma constante olha o que eu obtenho neste para algumas equações isso é bastante interessante de fazer então eu tenho y igual a uma constante vamos chamar de k y igual a k vamos olhar só no plano o semiplano y positivo ok vejam que y igual a k é o gráfico de uma reta constante para cada k então igualando o f de xy igual a k eu verifico que isso dá retas que passam por k para cada k ok o que mais que isso está me dizendo quando eu digo que y igual a k o que eu estou dizendo sobre y' y' igual a k tá certo se eu igualo isto a k eu estou olhando para y' igual a k né igual a k e o que eu estou dizendo é que nessa reta y' é constante igual a k e eu sei que a solução que passar por essa reta as soluções que passarem terão inclinação k né então inclinação k eu posso olhar para uma espécie de um campo um campo de direções que são as inclinações das soluções por isso que estas retas na realidade eu tenho estas retas para todo k estas retas são chamadas isóclinas de inclinação igual ao longo ao longo destas retas ou destas curvas as isóclinas a inclinação é constante porque eu fiz isso né eu estou igualando y' a uma constante e aí eu observo onde que y' é igual a k nessas curvas y igual a k por exemplo e nós sabemos de fato que as nossas equações as soluções passam quando passar pegue uma solução passando por um dado ponto ab suponha que ab esteja aqui né então eu sei que quando cortar esta isóclina essa é a inclinação da reta tangente tá certo e todas as outras soluções opa tá meia feia essa solução todas as outras soluções também satisfazem isso quando passarem por esta isóclina todas elas tem a mesma inclinação quando cortam esta reta o mesmo por exemplo se eu tivesse um outro exemplinho e aqui eu não vou desenhar só vou desenhar as isóclinas porque é fácil de ver quem que é a curva né quando eu igualo a k ou isso quando eu igualo a k ao longo da curva x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k ou seja ao longo deste desta curva que é um círculo de raio de raiz de k a inclinação é k então sei lá vamos colocar assim k tudo paralelo ao longo a mesma inclinação então campo de inclinações desta campo de direções né desta equação diferencial ao longo desta isóclina é todo é o mesmo né é bonitinho isso porque dá uma ideia geométrica de que as minhas soluções obedecem é é obedecem por exemplo o o campo de direções tem que obedecer porque a equação pode ser interpretada geometricamente assim então pensem que dado uma equação diferencial na realidade o que que eu estou vendo quando eu olho para a solução um conjunto de curvas não é curvas que satisfazem esse campo de direções que está em todo plano ou em todo domínio de definição e o que significa dizer que a solução é única geometricamente que elas não se cruzam porque se ela é única dado um ponto tem que passar uma única curva não pode passar duas não é então essa é a ideia de unicidade geometricamente se eu tenho um ponto e eu digo por esse ponto existe uma única solução esta é a curva solução não tem outra tá bom agora se não é única bom aí podem existir duas três enfim infinitas aí podem passar várias naquele ponto por isso que o teorema nós vamos então explorar este teorema também olhando para as curvas soluções para ter esse sentimento geométrico do que que está acontecendo ok então vamos para o nosso primeiro exemplo então exemplo y' igual a y ao quadrado com o dado inicial y tá certo então está aqui a minha equação e eu quero aplicar bom primeiro eu sei resolver certo como que eu resolvo essa equação com as técnicas que a gente aprendeu como é que resolvemos separável separável facílimo né mas queremos ver se de fato nesse ponto eu vou encontrar a solução se ela é única etc então pelo teorema de existência e unicidade nós vamos analisar o f de x y lembrem que esta é a primeira condição esta é esta equação está bem definida em todo plano é o nosso r não é um retângulo fechadinho é todo plano então r aqui neste neste exemplo é realmente o r2 então vamos olhar para esta equação para esta função sabemos que esta função é contínua em r e olhamos para a derivada parcial que também é contínua em r beleza este exemplo para cada ponto no plano não é existe uma solução e esta solução é única ótimo então o teorema pelo teorema no ponto 1 que é o ponto que nós estamos estudando mas na realidade poderia ser em qualquer outro ponto porque a continuidade é em todo plano em 1 1 existe uma única solução que passa por este ponto então juntou o melhor né satisfaz o teorema e eu sei calcular que esta seria a terceira questão encontre a solução existe mas encontre e nós já sabemos que é uma equação separável e portanto podemos resolver esta equação de y sobre y ao quadrado qual a integral de dx x então eu tenho y menos 1 igual a x mais constante ok então eu posso escrever isto como y menos 1 igual a c o menos eu multiplico por menos os dois lados mas o c absorve a constante o menos tá como é constante arbitrária o menos está absorvido pela constante arbitrária e aí quem é o y o y é 1 sobre c menos x esse é o meu y y de x que é a solução desta equação diferencial ok e como eu quero resolver o dado inicial eu sei que y de 1 é igual a 1 que é igual por sua vez a 1 sobre c menos 1 e portanto eu tenho que c menos 1 igual a 1 c igual a 2 então eu tenho uma curva que passa pelo ponto u1 que é dada por esta por esta função e nós podemos agora olhar para o gráfico da solução não é? então o que que eu verifico? quem que é a solução aqui? eu olhando para isto daqui eu vejo que nós temos um probleminha onde? no 2 né? um probleminha não está definido no 2 portanto no 2 quando eu olho para o limite com x tendendo a 2 eu vejo que eu tenho uma assíntota vertical lá do cálculo 1 então portanto aqui essa curva não passa esta curva daqui tá certo? e o que mais que eu sei? esta curva como satisfaz esta equação diferencial eu tenho de graça que ela é sempre o que? ela y' igual a y ao quadrado então eu sei que esta curva passa bom primeiro ela é sempre crescente passa pelo ponto 1 1 né? porque a derivada é sempre positiva para esta curva tá aqui a derivada sempre positiva então ela é sempre crescente lá do cálculo 1 também então eu tenho isso sempre crescente isso e obviamente quando x tende a infinito ou menos infinito isto tende a zero portanto eu tenho o eixo x como um assíntota horizontal notem que esta solução esta específica é não está definida para toda a reta R inclusive a nossa solução que passa é esta daqui este é a solução do PVI é este pedaço da hipérbole esta que é a solução então isso ilustra bem a solução existe em J J não tem que ser todo o domínio onde existem soluções esta solução específico só o J aqui onde ela existe é única que o J zero coincide com J é menos infinito e aqui nós sabemos que é o 2 até 2 esse é o nosso J então nem sempre a solução pode ser estendida para todo o domínio onde a equação está definida às vezes ela está definida no intervalo menor como é o caso deste tá bom tudo bem mas o ponto é que para qualquer ponto para qualquer ponto que eu escolha nesse plano passa uma curva solução e ela é única porque eu tenho este teorema tá bom então vamos supor que sei lá eu quisesse escolher um ponto agora aqui tá certo o ponto sei lá 2 3 bom vai existir uma outra hipérbole que passa por aí com outras assíntotas né com outras assíntotas assíntota vertical na realidade tá bom e teremos uma curva que passa por aí em qualquer ponto do plano existe uma única curva suponha que agora eu pegue o mesmo problema y' igual a y ao quadrado com dado inicial 2 3 eu sei que a solução deste problema é y de x igual a 1 sobre c menos x só que agora eu tenho que determinar o c quem que é o c substitui o dado inicial y de 2 que eu sei que é 3 tem que ser igual a 1 sobre c menos 2 então eu sei que 3 que multiplica c menos 2 é igual a 1 3 c menos 6 igual a 1 3 c igual a 7 c igual a 7 terços ótimo então eu encontrei que pra este pvi que eu quero agora que passe por aqui é outro pvi o pvi inicial é este que tem por solução na realidade só este ramo da solução tá agora olhando pra este eu sei que a solução eu já calculei a solução deste daqui é 1 sobre 7 terços menos x então em 7 terços vamos usar outra cor pra esta solução em 7 terços eu tenho uma assíntota vertical sem problema tá aqui ó mas passando por este ponto opa passando por este ponto eu tenho uma solução sempre crescente tá certo uma solução sempre crescente elas nunca se cruzam soluções não se cruzam tá bom e aí vai é óbvio que esse é o pvi e esta é a solução desculpa este é o pvi e esta é a solução que passa pelo 2 terços bom então esse é um primeiro problema que exploram essa questão de poder estender a solução é o o o o e o o Obrigado.